Bem, na Modernos e Eternos, quem faz e acontece é o Will Lobato, que apresenta o espaço P&B, literalmente é o preto no branco. Parabéns a ele, muita criatividade para jogar exatamente aí com esses contrastes, mas que dão luz, que tem muita energia. O grande que eu falar é você conferir. Legenda Adriana Zanotto Meu nome é Willemberg Lobato, sou arquiteto, é a minha segunda vez na Mostra Modernos e Eternos e esse ano estou com o espaço P&B. A inspiração para o espaço se deu através das obras de arte. Nós temos um díptico do Marcelo Solá, um conjunto de seis peças do Virgílio Neto, que cria um fundo desse espaço. Junto com essa tonalidade branco, preto, cinza, eu usei um mobiliário líder, que é um espelho, um tapete e a mesa parador, também na tonalidade preta. Nós temos uma poltrona Jorge Zaldospin, da década de 60, da loja Tel. E a loja The Vintage me forneceu uma estrutura metálica da poltrona Geral de Barros, uma mesa de centro capricórnio e um barzinho. A iluminação é a Bajur de Arte, que nós temos uma coluna que virou a escultura do espaço. E a Brassan, a Inside, forneceu três cadeiras para o espaço, contemporâneas. E a cortina, realizada pela Juliana, da Cadore Design, realizou ela em sarja branca e o artista Tales Pimenta fez a interferência artística. Então, virou uma peça única, exclusiva. Meu site é www.wark.com.br e meu Instagram é arroba will__lobato. e meu Instagram é arroba.